Notícias agora da cidade de Bambuí. Começou ontem, terça-feira, dia 7, as inscrições do processo seletivo simplificado da Prefeitura de Bambuí para a contratação de assistente social, fonoaudiólogo e também biomédico, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.595,00. Os interessados têm até 14 de novembro para se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Armando Franco, sala 46, no centro. O candidato deverá levar um envelope contendo os documentos exigidos no edital disponível no site da Prefeitura. Bem, ainda conforme o edital, a carga horária para fonoaudiólogo e biomédico é de 20 horas semanais. Já para assistente social, serão 30 horas semanais. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, dependendo da necessidade da administração municipal de Bambuí.